A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, disse ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita Então resolveu, já sei o que eu vou fazer Vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de viver o final de semana Você entra na luta do dia a dia Pega um carro, pega uma condução E vai para o trabalho e compra, vende, negocia Tem que se virar Para manter a sua vida E a vida de sua família Você trabalha com os bens a cada momento Faz parte da sua vida Com todas as vantagens e desvantagens Com os riscos e as possibilidades que vem do uso dos bens E aqui alguns critérios precisam ficar importantes E ser tomados com seriedade em nossa vida O grande critério é que existe um bem que é maior A vida e a dignidade das pessoas Este bem não pode ser julgado fora Não podemos comprometer a nossa vida Com a falta de valorização Daquilo que é permanente Porque senão você começa a negociar A dignidade de pessoas Começa a negociar a verdade Comprometendo-se com a mentira É necessário fazer escolhas Também nessa semana que começa agora Porque senão Você depois não sabe como repartir uma herança Você não sabe como utilizar Aquele pouquinho de dinheiro que está no seu bolso No dia de hoje Você não sabe usar essas coisas Para edificar o bem Para fazer o que serve A dignidade das pessoas E assim glorificar a Deus Justamente porque Ensinava Santo Irineu A glória de Deus é o homem vivo Palavra de vida eterna A glória de Deus A glória de Deus